Eu é minha mãe Eu é Eu é que é meu pai Eu é Eu é me deu força Para poder viver Eu é me deu força Para poder viver Quando entrei na floresta Pedi licença para entrar Eu fui recebido Por meu pai Eu é minha mãe Eu é Eu é meu pai Eu é Eu é me deu força Para poder viver Eu é me deu força Para poder viver Esse grito Que faz a gente viajar Eu é Eu é meu pai Eu é Eu é Eu é meu pai Eu é meu pai Eu é me deu força Eu é meu pai Eu é meu pai Eu é meu pai Eu é me deu força Eu é me deu força Eu é meu pai Eu é me deu força Eu é meu pai Eu é meu pai Eu fui recebido por meu pai, Ossânia Eu é minha mãe, eu é Eu é que é meu pai, eu é Eu é me deu força Para poder viver Eu é me deu força Para poder viver Esse grito é tão lindo Que faz a gente viajar E meu pai, o Sânia